Ele não fica preto, igual arroz, igual feijão, igual carne, e ele não dá cheiro ruim. O que acontece quando o chocolate queima, é que ele vira uma pasta, ele fica pastoso. Alguma vez você já derreteu um chocolate, viu que ele não estava derretendo, estava pastoso, você voltou com ele para o micro-ondas, aqueceu mais. Tirou, mexeu, continuou pastoso, aqueceu mais. Tirou, continuou mexendo, aqueceu mais. Sinto de formar, mas se você já fez isso, você já queimou seu chocolate faz tempo. Porque a característica do chocolate queimado, é virar uma pasta. Não prestou atenção devida às temperaturas.